Vem eu lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, joga o seu perdão Vem eu lhe seguir, me pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso em tudo Peço pra voltar Eu já penso em tudo